O exército de Israel anunciou a morte de mais um comandante do Hezbollah. O governo de Benjamin Netanyahu oficializou o fim da relação com a agência de ajuda humanitária palestina que pertence à ONU. De acordo com as forças de defesa de Israel, uma operação no sul do Líbano resultou na morte de Abu Ali Hida, comandante do Hezbollah e responsável por planejar e executar ataques com foguetes e mísseis antitanque contra militares israelenses. Além disso, as forças armadas localizaram e destruíram estruturas subterrâneas do grupo libanês. Nos locais, os terroristas estocavam armas, contavam com uma instalação de armazenamento de mísseis e compostos designados para infiltração em território israelense que foram destruídos. Nesta segunda-feira, o governo de Benjamin Netanyahu também confirmou o fim da relação com a agência de assistência humanitária para palestinos. Na semana passada, os parlamentares israelenses aprovaram uma lei para banir a atuação do grupo no país. Israel acusa funcionários da agência de serem terroristas infiltrados e de terem participado dos ataques de 7 de outubro do ano passado. O governo afirmou que vai continuar trabalhando com parceiros internacionais para garantir a ajuda humanitária aos palestinos. Mas, para a agência da ONU, essa medida vai causar mais sofrimento à população de Gaza. Em um comunicado postado nas redes sociais, o comissário-geral da parceria da ONU, Filipe Lazzarini, afirmou que desde o início da guerra, a agência já garantiu ajuda alimentar para quase 2 milhões de pessoas e forneceu mais de 6 milhões de consultas médicas.